As vezes volta caçada, ferida, machucada, mas volta pra mim, não tem sua vida, não igual, igual a angolinha, eu pego chorar, mas vai tudo bem, vai, eu tenho que felicidade E por que não é nada, uma angolinha voando, só que ela não pode relar, mas as angolinhas voltaram, e eu também voltei, pois há um velho ninho, de um dia que deixei, mas somos os angolinhas que vai e que vem, a procura de amor, as vezes volta caçada, ferida, machucada, mas volta pra mim, não tem sua vida, um grande dor, igual a angolinha, eu pego chorar, mas vai tudo bem, vai, porque que felicidade, porque não é nada, uma angolinha voando Obrigado Brasil, viva São Paulo, parabéns Cantinho, Legal, vamos fazer uma música nova aí pra você aí, aquela nova ali, tem sim, depois de chamar vocês aí, falou?